Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja, só mergulhado na tristeza Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja, só mergulhado na tristeza Hoje está tudo acabado, nosso romance morreu Não sei se ela teve culpa, ou se o culpado fui eu Enche outra vez a minha taça, pois eu vou me embriagar Agora eu vou beber para não ver ela com outro se abraçar Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja, só mergulhado na tristeza Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja, só mergulhado na tristeza Hoje está tudo acabado, nosso romance morreu Não sei se ela teve culpa, ou se o culpado fui eu Enche outra vez a minha taça, pois eu vou me embriagar Eu vou beber para não ver ela com outro se abraçar Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja, só mergulhado na tristeza Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja Eu vou virar esta cidade Pra ver se encontro você Pra ver matar esta saudade Que no meu peito faz doer Irei gritando o seu nome Que é assim o povo vai saber Que estou ficando quase louco De tanto procurar você Não posso Viver no mundo tão sozinho Amargurado sem carinho Preciso tanto do meu bem Eu juro Sem esse amor não vou picar Até o mundo eu vou virar Pois sem ela não sou ninguém Eu vou virar esta cidade Pra ver se encontro você Pra ver se encontro você Pra ver matar esta saudade Que no meu peito faz doer Irei gritando o seu nome Que é assim o povo vai saber Que estou ficando quase louco De tanto procurar você Não posso Viver no mundo tão sozinho A amargura do ser em carinho Preciso tanto do meu bem Eu juro Sem esse amor não vou picar Até o mundo eu vou virar Pois sem ela não sou ninguém Pois sem ela não sou ninguém Não posso Viver no mundo tão sozinho Amargurado sem carinho Preciso tanto do meu bem Eu juro Sem esse amor não vou picar Até o mundo eu vou virar Nunca pensei por um amigo ser traído Mas que loucura, que maldade, meu senhor Depositava nele toda a minha confiança Foi um canalha Foi um canalha, simplesmente um traidor Roubou de mim toda a felicidade Só fiz o bem com a maldade, ele pagou Tirou de mim a mulher da minha vida Sem piedade, o malvado carregou Tirou de mim a mulher da minha vida Sem piedade o malvado carregou Mas a vida é sempre assim A gente dá e não recebe Tanto bem que a gente faz E no fim ninguém percebe Nunca pensei por um amigo ser traído Mas que loucura, que malvado carregou Mas que loucura, que maldade, meu senhor Depositava nele toda a minha confiança Foi um canalha Foi um canalha, simplesmente um traidor Roubou de mim toda a felicidade Só fiz o bem com a maldade, ele pagou Tirou de mim toda a felicidade Tirou de mim a mulher da minha vida 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 Sem piedade o malvado carregou Mas a vida é sempre assim Mas a vida é sempre assim A gente dá e não recebe Tanto bem que a gente faz E no fim ninguém percebe Mas a vida é sempre assim A gente dá e não recebe Tanto bem que a gente faz E no fim ninguém percebe Cartomante, por favor Bote as cartas na mesa E comece a dizer Se alguém a quem estou amando agora É mais uma para me fazer sofrer Cartomante, eu já não posso Mais acreditar no amor Até hoje só fui enganado O meu coração é um pobre sofredor Eu estou apaixonado Cartomante, estou amando pra valer Nem que seja no feitiço Ela tem que me querer Eu estou apaixonado, cartomante Estou amando pra valer E que seja no feitiço Ela tem que me querer Cartomante, me diga com toda sinceridade Se ela me ama de verdade Se ela me ama de verdade Me diga agora também Se ela não me quer Só assim vou procurar Só assim vou procurar um jeito Para enganar Para enganar para me fazer sofrer Para enganar, me diga com toda Eu estou apaixonado, cartomante Eu estou apaixonado, cartomante Estou amando pra valer Nem que seja no feitiço Ela tem que me querer Eu estou apaixonado, carcomante Estou amando pra valer Nem que seja no feitiço Ela tem que me querer Eu estou apaixonado, carcomante Estou amando pra valer Nem que seja no feitiço Hoje eu quero esta mulher De qualquer jeito Nem que eu tenha que levar no peito Hoje eu quero o seu amor Não quero saber se ela está acompanhada Não quero saber de mais nada Hoje eu quero o seu amor Faz tanto tempo que eu não venho neste lugar Ela já foi meu amor e hoje está Nos braços de outro rapaz Eu hoje ganho esta mulher De qualquer jeito Nem que eu tenha que levar no peito Hoje eu quero o seu amor Eu hoje ganho esta mulher De qualquer jeito Nem que eu tenha que levar no peito Hoje eu quero o seu amor Hoje eu quero esta mulher De qualquer jeito Nem que eu tenha que levar no peito Hoje eu quero o seu amor Não quero saber se ela está acompanhada Não quero saber de mais nada Hoje eu quero o seu amor Faz tanto tempo que eu não venho neste lugar Faz tanto tempo que eu não venho neste lugar Ela já foi meu amor e hoje está Nos braços de outro rapaz Eu hoje ganho esta mulher De qualquer jeito Nem que eu tenha que levar no peito Hoje eu quero o seu amor Eu hoje ganho esta mulher De qualquer jeito Nem que eu tenha que levar no peito Hoje eu quero o seu amor Eu hoje ganho esta mulher De qualquer jeito Nem que eu tenha que levar no peito Hoje eu quero o seu amor Que eu tenha que levar no peito Hoje eu quero o seu amor Esta saudade Que eu sinto de você Esta distância Que me faz tanto sofrer Quisera ser um anjo pra estar Juntinho de você Sentindo o seu perfume Protegendo com ciúmes Esse corpo que é meu Quisera eu poder provar agora A força desse amor Com que eu sinto agora Com que eu sinto agora Até minha alma implora Esse encontro de amor Esse encontro de amor Não suportarei viver sem seu amor Vou dar um jeito de acabar Com essa dor Vou dar um jeito de acabar Com essa dor Não suportarei viver sem seu amor Vou dar um jeito de acabar com essa dor Esta saudade Que eu sinto de você Esta saudade Que eu sinto de você Esta distância Que me faz tanto sofrer Quisera ser um anjo pra estar Esta saudade Que eu sinto de você Essa saudade Essa saudade Eu sinto de você Viver sem seu amor Vou dar um jeito de acabar com essa dor Não suportarei viver sem seu amor Vou dar um jeito de acabar com essa dor Tu foste mulher preferida Eras muito querida E a ninguém ouvia Vivia Vivia nas praças sentada Altas madrugadas de noite e de dia Pensava somente em dinheiro E um companheiro nunca lhe faltava Cantava e sorria feliz Mas nunca pensou Que a velhice chegava Agora menina Agora menina de ontem É hoje mulher de cabelos grisalhos Faminta jogada na rua Sem lar, sem amor e sem ter agasalhos A triste mulher desprezada A triste mulher desprezada Hoje não tem nada Perdeu sua fama É isto que sempre acontece A toda mulher que quer ser leviana Tu foste mulher preferida E a ninguém ouvia Tu foste mulher preferida E a ninguém ouvia Cantava e sorria feliz Mas nunca pensou Que a velhice chegava Agora menina de ontem É hoje mulher de cabelos grisalhos Faminta jogada na rua Sem lar, sem amor e sem ter agasalhos A triste mulher desprezada Hoje não tem nada Perdeu sua fama É isto que sempre acontece A toda mulher que quer ser leviana É isto que sempre acontece A toda mulher que quer ser leviana É isto que sempre acontece A toda mulher que quer ser leviana É isto que sempre acontece A toda mulher que quer ser leviana Nas boates da Praça Mauá Encontrei um alguém a dançar Um turista com gesto lhe chama Para com ela conversar Em idioma diferente do seu Ó meu Deus, ó meu Deus Como ela entendeu Eu fiquei muito triste a pensar Na escola da vida Foi que ela aprendeu A menina ao sair pela calçada Lembrou alguém que minha vida marcou Chorei ao vê-la caminhar Pois descobri que ela é o meu amor Faz pena tão jovem lutida Onde só existe fantasia Tudo isso é a dançarina Nas boates da Praça Mauá Isso acontece ainda Nas boates da Praça Mauá Nas boates da Praça Mauá Encontrei um alguém a dançar Um turista com gesto lhe chama Um turista com gesto lhe chama Para com ela conversar Em idioma diferente do seu O idioma diferente do seu Ó meu Deus, como ela entendeu Eu fiquei muito triste a pensar Na escola da vida Na escola da vida Na escola da vida Foi que ela aprendeu A menina ao sair pela calçada Lembrou alguém que minha vida marcou Chorei ao vê-la caminhar Pois descobri que ela é o meu amor Faz pena tão jovem lutida Onde só existe fantasia Tudo isso é a dançarina Nas boates da Praça Mauá Isso acontece ainda Nas boates da Praça Mauá Isso acontece ainda Nas boates da Praça Mauá Isso acontece ainda Nas boates da Praça Mauá As boates da Praça Mauá Eu vinha caminhando pela rua Em noite de lua Quando ela me acenou Meus olhos vidrados na calçada Não viram nada Até que ela gritou Parece que isso é absurdo Mas eu estava surdo e não liguei Então a mulher toda enfeitada Me deu umas barrada Aí eu despertei Eu parei Ela propôs trocar amor por uns trocados Ela negócio pra fechar de olhos fechados Mas não pude aceitar Eu falei Minha senhora, estou cheio de tristeza Eu acabei de perder minha riqueza Numa mesa de bilha Parece que isso é absurdo Mas eu estava surdo Mas eu estava surdo e não liguei Então a mulher toda enfeitada Então a mulher toda enfeitada Me deu umas barrada Aí eu despertei Eu parei Ela propôs trocar amor por uns trocados Era negócio pra fechar de olhos fechados Mas não pude aceitar Eu falei Minha senhora, estou cheio de tristeza Eu acabei de perder minha riqueza Minha senhora, estou cheio de tristeza Numa mesa de bilhão Quando eu entrei Em nossa casa, estou cheio de tristeza Em nossa casa que encontrei aquela carta Você dizendo que de mim já estava farta E que gostava tanto de outro rapaz Sofri demais Mas hoje em dia Mas hoje em dia tudo, tudo nos separa E se você tiver vergonha nesta cara Não me procure mais Siga Para seu mundo de aventura Vá curtir suas loucuras E me deixe E me deixe em paz Siga Nada quero por lembrança De você Quero distância Não me procure mais Quando eu entrei Em nossa casa Que encontrei aquela carta Você dizendo que de mim já estava farta E que gostava tanto de outro rapaz Sofri demais Mas hoje em dia tudo, tudo nos separa E se você tiver vergonha nesta cara Não me procure mais Siga Siga Para seu mundo de aventuras Vá curtir suas loucuras E me deixe em paz Siga 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 Nada quero por lembrança De você Quero distância Não me procurar Não me procure mais Siga Siga Para seu mundo de aventura Vá curtir suas loucuras Vá curtir suas loucuras E me deixe em paz Siga 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 Nada quero por lembrança Que você Quero distância Esta semana eu recebi uma cartinha Reconheci 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 Que era do meu ex-amor Ela dizendo que já se convenceu Que o culpado não fui eu Foi ela mesma quem errou Ela dizendo que já se convenceu Que o culpado não fui eu Foi ela mesma quem errou Sente meus olhos Marecharem Nesta hora Homem não chora Mas confesso Que eu chorei Só vem saber Que a culpa não foi minha Responde sua cartinha E urgentemente mandei Dizendo a ela Podes voltar meu benzinho Pra receber meus carinhos Que eu já lhe perdoei Dizendo a ela Podes voltar meu benzinho Pra receber meus carinhos Que eu já lhe perdoei Dizendo a ela Podes voltar meu benzinho Pra receber meus carinhos Que eu já lhe perdoei Dizendo a ela Podes voltar meu benzinho Pra receber meus carinhos Que eu já lhe perdoei Dizendo a ela Podes voltar meu benzinho Pra receber meus carinhos Que eu já lhe perdoei Dizendo a ela Que linda festa Nunca mais esquecerei Linda música Que com você eu dancei Lindo momento Em que revelei meu amor De tudo isto restou A saudade insistente Que me causa dor De tudo isto restou A saudade insistente Que me causa dor Ex-namorada Tudo passou eu pensei Mas daquela noite Eu sempre me lembrarei Faz tanto tempo Que tudo entre nós terminou Mas eu tenho esperança Que na sua mente ainda estou Faz tanto tempo Que tudo aconteceu Tanto tempo Que você quase esqueceu Linda música Que deixou recordações De tudo isto restou A tristeza gravada Nas minhas canções De tudo isto restou A tristeza gravada Nas minhas canções De tudo isto restou A tristeza gravada Nas minhas canções De tudo isto restou Obrigado.